Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal NP-Dog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário, e hoje eu vou ensinar pra vocês a receita do guetorei de caseiro para cães e também pros gatos. Essa receita tá super legal. Bom, pessoal, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é lá da Universidade de São Paulo, e se você quiser ver o meu currículo completo, ele tá lá na plataforma Lattes e o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, como que a gente vai fazer o nosso guetorei de caseiro para cães e gatos? Antes de tudo, é importante dizer que essa receita é da doutora Karen Becker, ela tem um site que é bem legal, o Mercola Pets, e eu vou deixar também aqui o link dessa receita lá no site dela. E ela é muito boa, essa receita, pra pets que estão debilitados, por exemplo, um animalzinho que tá vomitando, que tá com diarreia. Tem um vídeo aqui no canal com 4 dicas naturais pra animais com diarreia, o link tá aparecendo aqui em cima, pra você assistir. E também esse guetorei pode ser dado pra animais saudáveis. Se um dia quente, por exemplo, você quer ali dar algo refrescante pro seu animal, você pode dar aí o guetorei caseiro pra ele. Vai ser muito bom. E quais são os ingredientes? Bom, depende aí do sabor que você quer fazer. Se você quer fazer um guetorei de sabor frango, guetorei de sabor carne, sabor porco, sabor peixe, aí você escolhe. O sabor misto, coloca tudo, aí você escolhe. Realmente você escolhe. E só tomar cuidado. Às vezes tem animalzinho que foi identificado que ele tem alergia a frango. Se o seu animal tiver alergia a frango, não use frango. Se o seu animal tiver alergia a carne bovina, não use. Use outras coisas. Você pode usar também coisas que às vezes sejam encontradas aí na sua cidade. Por exemplo, carne de coelho, carne de rã. Essas carnes todas podem ser usadas. Tá bom? Vou ensinar aqui nessa receita pra fazer um litro desse guetorei de. Então um litro de água e uma colher de chá de vinagre de maçã. Se você quiser fazer uma menor quantidade, pode. Quer fazer uma maior quantidade? Pode. Tá bom? Então vamos lá. Como preparar? Você vai colocar todos esses ingredientes em uma panela grande e vai cozinhar por 12 horas. Daí, tem que cozinhar esse tempo todo? Tem que cozinhar esse tempo todo. Porque a ação do vinagre, da temperatura, com o passar dessas horas, vai fazer que os minerais que estão nos ossos se soltem. É interessante também cortar em pedaços o frango ou o que for colocar lá. E quebrar os ossos também, se for possível. Que ajuda a liberar mais nutrientes ali no guetorei. Então vai cozinhar ali por 12 horas. Só que depois de mais ou menos 5 horas de cozimento, 4 a 6 horas de cozimento, o que acontece? A carne começa a se descolar dos ossos. Então nessa hora você pode retirar essa carne e usar pra outra coisa. Pra fazer uma torta, por exemplo. Ou se você dá alimentação cozida pro seu animal, alimentação natural cozida, você pode usar essa carne também pra isso. Pra não jogar fora. Agora, quando começar a ferver, você vai retirar uma espuma que se forma, porque ali pode ter alguma toxina, alguma coisa assim. Então retira. E vai abaixar o fogo. E vai deixar ferver aí por 12 horas em fogo baixo. E aí, quando tiver terminado tudo, você vai jogar os ossos fora. Não tem como aproveitar esses ossos. Ok? Joga fora. Não pode dar osso cozido pra cachorro. Eu já fiz um vídeo aqui, se você quer dar ossos naturais pro seu cachorro, confere esse vídeo aqui que eu explico como. Tá bom? Mas esses ossos aqui do nosso Gatorade, pode jogar fora. Você vai coar ele e depois vai armazenar até 3 dias na geladeira ou 3 meses no congelador. Você pode fazer uma quantidade maior de Gatorade, por exemplo, 3 litros. E guardar em copinhos no congelador, por exemplo. E depois ir só tirando. Porque realmente dá trabalho pra fazer. Ou então você faz uma quantidade menor. Em vez de usar um frango inteiro, usa meio quilo de frango, sei lá. E coloca 500ml de água, por exemplo. Entendeu? E aí vai variando aí conforme a sua demanda. Mas é bom sempre ter guardado. Sempre ter. Já ajudei muitos animais, inclusive os meus animais, porque eu tinha um Gatorade guardado. Aí um ficou com diarreia ou com vômito. Fui lá e dei um Gatorade. Show de bola. Melhorou muito. Eles melhoraram. E aí, quanto que eu vou oferecer? Tá aí aqui a informação. Você vai oferecer aí de acordo com o pet que você tem. E se você tem um gato, vai ser a segunda opção. Vai ser a opção aí junto com os cães pequenos. Tá bom? Recomendações. Não pode exagerar na quantidade. Se exagerar na quantidade, vai fazer mal. É igual água. Se tomar muita água, faz mal também. Então se der um monte desse Gatorade, ele é muito nutritivo. Pode ser que o animal vomite. Pode ser que o animal tenha diarreia. Então, dá com moderação lá aquelas quantidades que eu recomendei. E ele não pode ser dado para cães ou gatos que tenham insuficiência renal crônica, problema no rim, não pode dar. E nem pedra na bexiga. São as urolitiasis. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Se você quer aqui uma última dieta para o seu cachorro, manda um e-mail para vet.edgard.gmail.com. Lá a gente fala sobre como funciona o atendimento e os valores. Entra lá na loja ZANIMAL. Tem um cupom ANPDOG. Você entra lá na loja ZANIMAL, você compra diversos produtos aí para o seu cão, para o seu gato, produtos assim super recomendados, produtos naturais, sem produtos químicos. E aí com o cupom ANPDOG você recebe 5% de desconto na sua primeira compra. Então, ó, show de bola. Confira também o livro Guia de Alimentação Natural para Cães. É um livro que eu escrevi. Está lá disponível na Amazon. O link para comprar esse livro está na descrição do vídeo. E confere também o canal ANPCAT, Alimentação Natural para Cates. Esse canal é da Juliana Maciel e está show de bola. Tá bom? Um beijão para vocês. Excelente final de semana. Tanto para você quanto para os seus animaizinhos. Tá bom? Até mais!